Bom, eu não sou a Mônica Bergamo, a Mônica infelizmente não pôde vir essa noite, pediu desculpas, mas ela mandou um texto para que fosse lido para todos e olha, deixando claro, é um texto da Mônica Bergamo, ok? É uma honra chegar como finalista, quero dedicar esse prêmio a três jornalistas que para mim sempre estiveram entre os melhores do mundo, Ricardo Boixá, Otávio Frias Filho e Glenn Greenwald. E homenagear especialmente os dois filhos do Glenn, o João Vitor e o Jonathan. Um dia, os dois vão olhar para a cara do pai e falar para ele o mesmo que a minha filha fala para mim e que me enche de orgulho. Você é fodássima. Oreca Bergamo. Parabéns. Oreca Bergamo. Oreca Bergamo. Oreca Bergamo. Oreca Bergamo.